Pois é, estamos aqui com o Breno, Breno é professor da cidade abadiânia, assessorado aqui pela IPOM, Federação também Goiana de Judô. E aqui a gente está através da Escola Nacional de Judô, a ALBA Produções Esportivas, né? Dando, agraciando para que ele coloque lá no seu local de trabalho, né? Que é um projeto social. Fala a respeito para a gente, Breno. É um trabalho bacana, a gente tem uma criança projetora, e as crianças que precisam de ajuda, também precisam de companheirismo conosco. Esse trabalho a gente está fazendo em Badiânia, para tirar as crianças da rua e fazer a pessoa ser um bom cidadão. Quais são os dias de aula e o horário? Segunda, quatro e sexta, das seis horas até oito horas da noite. Academia filiada da Federação Grande do Judô? É Breno de Duarte Suárez. Muito bem, parabéns, professor. Aí, ó, ALBA Produções Esportivas. Está agraciando através da Escola Nacional de Judô. Esse cartaz do Duarte Suárez para que você tenha junto lá o seu trabalho, junto aos seus alunos, a possibilidade de fazer uma amostragem das técnicas do Duarte. Sim, claro. Parabéns. Obrigado, professor. Boa sorte.